Música José Mourinho é mais importante que qualquer um de nós, sem dúvida nenhuma. E a chegada dele põe o país em delírio. Os problemas dos partidos e do sistema político não interessam nada. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Chega aqui, sou interrompido por causa da chegada de um treinador de futebol. Acho que o país está doido. Desculpe dizer. Com todo o respeito. E portanto, eu não vou continuar a entrevista. FECDEM! 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 Quero deixar-vos também uma palavra de confiança. De confiança em vós. De confiança nas vossas famílias. E a certeza que cada um de vós dará o seu melhor para um país mais justo. Para um país mais pobre. Perdão. Mais pobre. O senhor deputado vai chamar palhaços ao seu pai. Atenção. Palhaços ao seu pai. Ao seu pai. Faz favor. I don't know what you heard about me. O senhor deputado, desculpe-me, mas esse seu comportamento, que é tão nervoso, é um comportamento impróprio. Eu só lhe peço o mesmo respeito que eu tenho quando o oi-se, senhor deputado. Percebe? É isso mesmo, senhor deputado. Porto-se com o juizinho e oi-se a senhor deputado. Eu vejo que de intervenção em intervenção vai ficando um pouco mais manso. Eu devido a receber mil e trezentos euros por mês. Eu não sei se ouviu bem. Mil e trezentos euros por mês. Com a certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas. Mil e trezentos euros. Mil e trezentos euros. Com a certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas. Pessoas, é importante demais para os usarmos. Um excesso de velocidade. Mas eu vou sair. Abre-me aqui uma janela. Não, nós vamos... Já estás até nisto. Ó seu guarda, desapareça. Diga ao seu colega para desaparecer. Não queremos polícias. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos ao lado dos criminosos. Não temos dúvidas. Os criminosos. Doutor António Costa, boa tarde. Primeiro-ministro, deve pedir desculpa aos portugueses. Claro, boa tarde. Doutor António Costa. Acho normal empenhar-me no meio da rua. Desculpa, não... Desculpa, não... Não me venho confrontar com nada que eu estou aí para o meu carro e não me vai falar. Apenhorar ativos para entregar à senhora Maria João Marques. Apenhorar ativos para entregar a senhora Maria João Marques.